Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver. Sessão da Corte Especial dá início ao segundo semestre forense do STJ. Regime domiciliar para presa com filho menor de 12 anos não exige prova da necessidade de cuidados maternos. E ainda, Estado do Rio de Janeiro vai ter que indenizar familiares do pedreiro Amarildo. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá.